Com participação de destaque no desfile do dia da Independência, os Pracinhas são ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. A FEB é uma tropa que foi enviada para a Europa para combater durante a Segunda Guerra Mundial e teve um papel importante na defesa da democracia. Os soldados participaram de combates importantes, como a Batalha de Monte e Castelo, fundamental para a libertação da Itália. De Brasília, João Pedro Neto. Acompanhe na NBR a cobertura especial do desfile de 7 de setembro, a partir das 8h20 da manhã.